Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, internautas, meu muito boa noite. Hoje eu quero aqui, usando essa tribuna, primeiramente pedir permissão aos nobres pares que me antecederam para que eu possa falar sobre alguns assuntos que já foram tratados aqui. Hoje eu quero, iniciando, quero mandar um recado aqui aos servidores públicos municipais que eu tenho acompanhado algumas situações, principalmente a respeito de sindicância contra alguns servidores, e eu quero aqui expor o que eu faço, que é fiscalizar e deixar o vereador Sandro à disposição de alguns servidores para até poder testemunhar a favor dos senhores em alguma situação. Eu me deparei essa semana com um decreto de exoneração de um servidor público que trabalha na prefeitura, que trabalhou, na verdade, por mais de 30 anos. Essa pessoa, com certeza, sofreu uma perseguição, e está aqui, exoneração. Fica aplicada a pena de demissão ao servidor público. É triste. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque o vereador Sandro já fez várias e várias denúncias aos responsáveis, principalmente, na questão da administração pública, os superiores. E, de vez em quando, muitas dessas denúncias cabem a essas pessoas. E eu vejo que tudo contra o servidor público concursado tem acontecido. É sindicância, é processo administrativo, exoneração, perseguição. Mas quando o chefe, nomeado pelo prefeito, faz as suas cacas dentro da administração pública, nada acontece. E eu tenho convicção do que eu estou falando. Porque eu pego o servidor público comissionado, ir embora às 10 horas da manhã para a sua casa, volto às 3 horas da tarde, uso o veículo para fazer suas atividades particulares, e nada acontece. Depois falo, o vereador Sandro, tudo é Ministério Público, e tem que ser, porque, quando eu direciono a situação aos responsáveis, principalmente ao prefeito, o que acontece? É colocado um pano em cima disso aí, e tentam deixar no esquecimento. Eu vejo que aconteceu aqui, exoneração de vários servidores públicos de concurso, concursado, que simplesmente tomaram as decisões, sem nem prova ter, mas que compete a eles o poder, um poder temporário, destruindo a vida de um pai de família. É isso aí. A vida inteira servindo ao município, talvez, não vou dizer aqui que está completamente certo ou errado, não sou eu que julgo, mas eu vejo que há dois pesos e duas medidas dentro dessa administração. e só os favorecidos, principalmente, são os cargos comissionados, ou alguém que realmente, nas redes sociais, ou no dia a dia, fica aplaudindo e parabenizando o prefeito. O resto é tratado como o resto. Então, eu quero falar aos senhores, aos vereadores que me antecederam aqui, sobre a questão das escolas, as reformas. Eu gostaria de ouvir aqui, da boca dos nobres pares, sobre a questão, se alguém identificou a situação da falta de professores ainda nessas escolas. A vereadora Marlene, que é professora, o pastor Gilmar. Não tem sentido isso nas escolas? Então, seria louvável, e até nós cobrarmos do prefeito, ele tome providência sobre isso. Porque o concurso está feito, há necessidade de contratar, e está deixando, sabe o quê? O índice de analfabetismo do nosso município ruim. O IDEB. Por quê? É injusto você colocar professores sem oratividade? Estagiários, que também está faltando, que uma vez já supriu o problema, supriu, amenizou. Mas até hoje está faltando professores, e agora está faltando estagiários também. E oratividade não está tendo. E outra coisa, quando eu vejo que o que está em déficit na educação do nosso município, para os senhores terem ideia, é que nós estamos tendo professor de ciências, educação física e artes. E outra coisa, educação física. Para aqueles que têm, para aquelas escolas que ainda estão conseguindo contemplar, o que está acontecendo é que educação física, se faz com o quê? Material com o professor. Infelizmente, algumas escolas não têm material para as crianças fazer as atividades de educação física. Pede quadra, pede professor, e não tem material. Quando tem material, não tem professor. Eu não vejo quando é que vai, o planejamento vai chegar a ficar redondo, nessa administração. Porque eu vejo que cria cargo, cria função gratificada, mas as coisas não acontecem, sabe o quê? Para atender realmente as necessidades, sabe o quê? das crianças que estão ali dentro daquelas escolas. Está atendendo as necessidades de alguns companheiros, que são os nomeados. Está atendendo alguns diretores que são, igual eu falei aqui, me desculpe, que às vezes parabenizam o prefeito, eles vão lá e passam a tinta naquela escola, façam a graça. Mas o que realmente de interesse da população, eu vejo que não está acontecendo. Está em falha mesmo. está falhando na questão da educação do nosso município. Isso aqui, senhoras e senhores, são as reclamações que eu ouço, dos professores, dos diretores, dos coordenadores. Não é eu que estou inventando. E muitos desses, eu vou ser sincero, têm medo de chegar e bater de frente. Tem medo. Porque senão já pode abrir lá uma sindicância contra ele e os anos de trabalho dele e ir para o ralo. Por causa de perseguição. Os vereadores que me antecederam, inclusive os professores, faço questão. Me ajudem, vocês que têm mais conhecimento sobre essa causa. Isso. Vamos fazer essa cobrança rígida do prefeito, para que ele faça com a sua secretaria de educação. Eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade, mais um minuto, sobre a questão já da farra com dinheiro público. A questão das nomeações de pessoas agora no período, neste ano eleitoral. As mudanças de cadeira aqui dentro. E o prefeito ficar bem atento. Eu já tomei conhecimento de algumas ações que ele está pretendendo. Estou esperando acontecer. Para que eu possa encaminhar novamente ao Ministério Público para que ele tome ciência e providência sobre isso. Porque eu acho que a pessoa usar o dinheiro público para tentar satisfazer companheiros políticos e também conquistar aliados para uma futura eleição, eu acho injusto. Então, o ex-prefeito está pagando por isso, vai pagar por isso, e espero que esse não pague. Pelo menos que ele recua, ele não faça isso. Outra conversa aqui que eu quero expor à população guairense, nós vemos o nosso prefeito com grande relacionamento com o governo do Estado, deputados, chefe da Casa Civil, e é o que me preocupa que já foi cobrança minha em vários anos sobre a questão do pátio para guardar os veículos apreendidos em nosso município. Todos sabem que teve uma mega operação que é a qual eu parabenizo as forças policiais do nosso município sobre a questão da fiscalização de trânsito. Dezenas e dezenas de veículos irregulares foram apreendidos. E o que aconteceu? A maioria deles, não, os que foram apreendidos pela BPFROM do nosso município foram encaminhados ao pátio do Marechal Cândido Rondon. Eu vou dizer aqui, muitos talvez não tenham tempo nem condições de ir lá para Marechal Cândido Rondon e nem conhecimento para chegar no DETRAN e conseguir liberar seu veículo no dia. E daí? Uma vergonha. Uma vergonha para o nosso município de chegar num ponto desse que os veículos ser apreendidos por fiscalização de trânsito aqui ser encaminhados ao pátio do DETRAN lá de Marechal Cândido Rondon. Eu peço ao prefeito, já que está e tem um bom relacionamento com o governo do estado, que intermedie essa situação para acabar porque muitas vezes o papel da polícia está sendo feito. Mas onde? Aqui em Guaira não tem lugar para guardar, como diz que o pátio aqui de Guaira está interditado, vou dizer do nosso comandante aqui. Então é isso aí. O meu tempo está terminando, a pauta é grande, existem vários e vários assuntos aqui para ser tratado, se há possibilidade eu volto nas explicações pessoais para terminar. o meu pronunciamento. Muito obrigado e uma boa noite. e uma boa noite. e uma boa noite.